Pra mim que usar hack é muito triste Tem que fazer, mano Posso, posso, sei lá Ah, eu vou tentar jogar o de Thor, vai Mano, sei lá Esse bagulho de hack, mano, eu acho que Não sei, tipo, tem caso e caso Tá ligado? Tem gente que usa hack Force field, fly e tal Só pra zoar e, tipo, dar uma de Tipo, eu acho idiota, tá ligado? Mas tem gente que acha engraçado Tipo, eu vou usar fly e stomp, tá ligado? Eu acho idiota, mas tem gente que acha Engraçada, eu entendo esse tipo de gente Tipo, ah, só quer zoar e tal Mas tem gente, mano, isso é bizarro, mano Porque tem gente que usa hack há, tipo, sete anos E a mesma história toda vez, mano Os caras usam hack pra bater de longe Não tomar KB E isso há muito tempo, cara E, porra, mano Tipo, não é que eu entendo, mas Um ano, vai, beleza O cara quer, sei lá, ficar conhecido Como o melhor do PVP Que o propósito não muda Nada na vida de ninguém, mas, tipo Mano, bagulho Usar hack assim há muito tempo Sem parar Mano, isso é um distúrbio Não é possível, tá ligado? Mano, é bizarro, tá? Porque, sei lá, mano Deve ser Tipo, alguém podia fazer uma pesquisa disso aí Porque Porra, mano Se usar hack durante tanto tempo, assim E não parar E a mesma história toda vez E, tipo, hack Dar strike fake Hackear os outros Porra, mano Tá ligado? Já, já deu Sei lá Fico indignado, mano Porque, porra Tanta gente querendo só jogar normal aí E a galera Eu quero ser o rei do PVP Pelo amor de Deus, cara 2022, tá ligado? Só Vamos se divertir aí É foda, né? É falta de atenção Eu não sei o que que é, mano Mas eu Tenho certeza que é alguma coisa Muito estranha Porque não é possível Tá ligado? Ser normal, mano Ou talvez eu seja muito esquisito, né? Sei lá Às vezes é isso, né? E tinha gente que falava Nossa, quem não chita é burro Mano, pelo amor de Deus, cara Você tá jogando Minecraft O Minecraft, tá ligado? Contra Sei lá, mano O público, querendo ou não, é infantil, tá ligado? Você com 20 anos a cara usando hack Minecraft, mano Moleque, se você parar um pouco E pensar nisso aí Isso não é possível que é normal E você ainda chegar e falar Quem não chita é que é burro Mano, pelo amor de Deus, cara Que papo é esse? Tá ligado? Eu vou morrer aqui ainda Tá ligado? Não é possível, mano Eu devo ser muito esquisito mesmo Por não é Tá ligado? Tá bugadão isso aqui, hein? Se é craft Dropo machado ali, hein? Isso foi específico demais Mano, é porque Tipo, não é nem pra uma pessoa específica Mas, tipo Tem um monte de gente que é assim Tá ligado? E, porra Já deu, tá ligado? Eu lembro que quando eu parei de jogar Tinha muito disso 2017 foi o pior ano Eu acho de todos, tá ligado? E Quando eu voltei Tinha quase ninguém Pelo menos no HG Tipo, acho que a galera toda se refugiou Naqueles Os modos mais tóxicos aí Pode pôr essas coisas E não veio pra HG Mas, tipo Parece que De vez em quando Aparece um no HG Tá ligado? Mano, assim E, porra É doideira, mano Para um pouco e pensa Do que você tá fazendo Tipo A galera Jura de pé junto Não, eu nunca usei hack Um baluco batendo de 10 blocos Tipo Uma pessoa que tem um pouquinho De Tá ligado? Eu entendo Quem joga há pouco tempo Não sabe muito bem diferenciar Mas, tipo Porra, mano Quem joga um pouquinho Sabe que o cara tá de hack E o cara sabe, tá ligado? Tipo Porra Minecraft, mano Só vem se divertir Tá ligado? Jogar normal, mano Dar uma risada Pra que que se Pra que que as pessoas são assim, mano? 2017 Não, 2017 foi o pior ano de todos Ficou disparado E fazer o que, né, mano? Mas, sei lá Eu acho só muito esquisito, mano Saber que quando eu voltei a jogar Tipo, em 2020 Sobrou só os caras mais Tá ligado? De hack Porque acabaram com a comunidade Praticamente, né? Quase ninguém jogava isso aqui E esse negócio de ir pra buraco Usar o Fishman Eu meio que Comecei a fazer isso Porque simplesmente Não tinha como eu bater de frente Com o cara, tá ligado? O cara Finge que o cara tá naquela árvore Ele me batia de lá E eu não conseguia chegar perto dele Aí eu ia de Fishman Puxava no buraco O cara não tinha chance, tá ligado? Porque todo hack é horrível Então, sei lá Eu matava os caras, tá ligado? Mas só assim também Porque, meu Deus Não dava, tipo Não tinha condição de matar os malucos Mas, sei lá, mano O cara usar o hack no Minecraft ainda Durante muitos anos Eu acho muita tristeza, mano É muito trigger, sei lá Eu não fico nem mais puta, eu acho Eu só fico Porra Fico de cara, tá ligado? Até hoje, mano Até hoje isso É bizarro, mano O que eu tô... Ah, tá Nossa, eu tô de dó Esqueci Aqui fogo no rapaz Se o cara estivesse de auto-sup Auto-sup é fácil de identificar, né? O foda é, tipo Sei lá Esses hacks de bater de longe Que é meio confuso E na visão do cara Ele não parece que tá de hack Mas na visão do outro Parece que tá E o ping muda E que não sei o que é lá Mas, tipo Sei lá, mano Eu só acho muito patético, tá ligado? Sempre achei Sempre vou achar E... Cada vez mais eu fico achando Porque, porra Cada ano que passa Os caras continuam assim, tá ligado? É muito triste, mano Ele vai cair na lava Se você quiser Pode descer bloquinho Capalhão Mas deu bom Mas, sei lá Eu não sei se eu... Se vocês querem me ouvir falando sobre isso Mas eu só fico Sei lá, mano De cara, tá ligado? Quitei porque Os caras... Realmente quitei por isso Os caras querem usar hack E um negócio que não vai mudar nada É, mano Tipo, eu acho que é mais o ego, tá ligado? Essa parada de Ser o melhor do Minecraft Sendo que foda-se, tá ligado? Se você é o melhor Se você é o pior, mano Você tá dando risada Porra É isso, tá ligado? O bagulho é pra você se divertir, mano Olha aí o mod E porra, mano Você é o rei do PVP E aí, tá ligado? E aí? Você é o rei do... Do... Sei lá, mano Qual o modo que a galera joga? Um V1 No... Tá ligado? Eita Mori Mano, e aí? Você é o rei do PVP E aí? Tá ligado? É, mano Sei lá Eu acho muito estranho Pokémon, se ele boxe Esse cara é o rei do HG, mano Ah, olha Qual que é a chance De eu estar nesse lugar, mano Nossa Bom, mas... Eita Entrei na faixa que já começou Eu vou continuar falando aqui, vai Sei que ninguém quer ouvir eu falar How's your lumberjack, meu? Meu Deus Tá Vou de fish meu lumberjack Vai tudo isso Hoje em dia Não tem muitos hacks Eu também... Mano, sabe o que eu acho que é na real? Eu acho que não é nem que hoje em dia não tem muito hack Mas, tipo... Dá pra matar, tá ligado? Porque... Não sei se eu tô sendo muito idiota e pensar isso Mas, tipo... Tem outras... A galera não tá indo mais só ver um reto no HG Tipo... A galera tá fazendo umas paradas diferentes Então, tipo... Dá pra matar os titados Porque todo hack é burro Então... Se você fizer um negocinho diferente, mano Os caras... Vai morrer praticamente, tá ligado? Você vai no buraco Os caras não vão poder bater de longe De você no buraco, tá ligado? O cara tá de autoclique? Beleza, mas... Sei lá, mano Os caras são idiotas Todo mundo precisa hack é idiotas, eu acho Mas, sei lá, mano Parece que... Mas, mano, diminuiu, tá ligado? Antigamente tinha... A galera dava muito mais atenção do que dá hoje Eu acho que hoje tá muito melhor, mano E a parada é... Sei lá, mano Vai se divertir, mano Não sei Essa é a minha mensagem do dia Eu fico meio pá de falar dessas paradas Porque parece que eu tô dando atenção pra esses manos E, tipo... Eu acho que a pior coisa que você faz É dar atenção pros caras assim Mas, tipo... Sei lá, mano Eu tenho o maior medo de voltar a ser que nem era 2017 Porque, porra, mano Querendo ou não Você gostando das pessoas que gravam HG ou não Tipo, hoje em dia O que as pessoas que gravam HG hoje fizeram É legal, tá ligado? Mano, o modo de jogo tava morto Tem um vídeo do Spectre de 2019 Sei lá, no que ano Tipo, ele falando que, mano Uma partida não pegava 30 players, tá ligado? E olha o HG como tá hoje Tem o Flame, YOLO, Mushy Dane-se, tipo... Gosto ou não Teve gente que fez isso acontecer, tá ligado? Então... Sei lá, mano Tá uma parada maneira, tá ligado? Gosto dos Youtubers ou não Mudou, tá ligado? Então... Quanto tempo vai durar? Não importa, mas... Tá acontecendo, então... Sei lá Não podemos deixar isso estragar Eu acho E às vezes parece que vai estragar Acho que algumas vezes Esse ano passado E esse... Agora Parece que vão estragar Mas acho que não vão, não, mano A galera tá pensando um pouco mais, tá ligado? Você tá me hypado? Mano, tipo... Bom que é o meu servidor Mas tipo, a parada é o HG tá hypado Tipo, isso é maneiro de ver, mano Tipo, a galera que joga há mais muito tempo Viu como foi o HG morto Praticamente Viu o HG agora É uma parada maneira Sei lá, não sei se... Nossa, eu vou morrer muito aqui, mas... Entenderam o que eu quis dizer, né? Vazar, não peguei quase nada de item Espada de iron Salve Viquei morte Hoje tem Godford 2? Tem, tem sim, tem sim O cara usava hack no Sky E subiu uma torre É, mano Tipo Eu acho maneiro matar hack, tá ligado? Porque, porra E nem fala nada, mano Você mata o hack e nem fala nada Porque, porra O cara já vai ficar muito triste Morrer de hack, mano Deve ser muito horrível, né? Imagina Você baixa um programa do seu computador Pra você matar... Ih! Pra você ter vantagem sobre os outros Se você morre ainda Nossa, é muito triste, mano Ah, dane-se Nossa, não tem muita sopa Opa Eu não jogava HG porque eu achei que tinha muito hack Mas dá vontade de jogar Mano Mesmo que tenha muito hack É isso que faz o jogo Tipo Se tem muito hack Ou não Sei lá Mas se tem essa fama E você não entra por causa disso Isso só vai fazer o jogo morrer, tá ligado? Tem que entrar uma galera Mais de boa Pra... Pro jogo não Ter essa fama, tá ligado? Porque eu realmente acho Pra galera falar Ah, não tem como jogar Porque tem muito hack Mano, eu acho que tem, tá ligado? Porque sempre que tem mais gente Jogando limpo E matando os caras que estão de hack Eu acho que esses hacks vão quitar, tá ligado? Porque é muito... Eu imagino na cabeça dos caras Tipo, morrer assim Deve ser, porra Deve ser patético, tá ligado? Pelo menos eu acharia isso Mas tem gente que joga Há 7 anos titando E tá aí, né? Fazendo as mesmas coisas Em 7 anos eu tô exagerando, mas 2017 até agora 5 anos É triste, mano Sei lá, eu acho triste Mas quem sou eu também, né? Gostei desse 3D skin Eu não sei se eu gostei não, mano Sincero com você Tá chovendo Vocês tão vendo a chuva? Hoje fui jogar a arena O cara encontrei titado Só porque ele não tava Só que ele não tava jogando Pra matar todo mundo Ele sempre se divertia Acho isso certo? Não, não acho isso certo, mano Porra, só de você baixar um bagulho Pra atrapalhar os outros Eu acho, tipo Não vale a sua risada Tipo, atrapalhando os outros Que tão jogando na moral ali Querendo se divertir Você todo... Tá ligado? Eu não acho maneiro, mano Tem gente que acha isso engraçado Eu acho menos pior do que, tipo Os cara que usa hack Pra ser o The best worldwide BR Do não sei o que, tipo Isso eu acho Triste, tá ligado? Acho zoado pra caralho Mas o cara que usa hack Force feed pra Tá ligado? Atrapalhar os outros Eu acho zoado, mas Sei lá, mano Menos pior, talvez Isso aí ele tá falando de hack? Ah, a gente já entrou aqui Numa conversa Mas, sei lá Querem que eu pare de falar sobre isso Eu paro Tudo bem Tudo bem Ah Acaba não, Johan Sei lá, mano Você faz o que você quiser Mas, sei lá Segue o seu coração, meu mano Tô de Lumberjack, né? Ai meu Deus Se drag o underline best The best The best The best Of you Espada de Aron Pra bater de frente Com esse cara aqui, né? Não é Não dá pra irritar aqui, não? Hum, olha a merda Quando você desdão Mata ele Mas tudo bem, né? A gente Eleva Vai ter um full Aron Embaixo Ser feliz Ih, morreu Mais Vários Vários Requests Será que eu vou no cara ali embaixo? Desisto muito no HG Que isso, cara? Não desista Nunca desista Persista E dê continuidade Não importa seu tamanho Só força A sua idade Quem lembra dessa aí? Quem lembra dessa aí? Ó o Pedrinho Nunca desistindo Pedrinho Pedrinho Ou demais, né? Vários Vários Irons Vários Irons Mas e aí? Qual que é o papo da vez agora? Já usei hack no jogo da cobrinha? Mano, pra não mentir que eu nunca usei hack Eu já tentei usar hack No Rabu Hotel Pra ganhar mais moeda Mas eu não consegui O máximo que eu consegui Foi inspecionar o elemento Pra mostrar que eu tinha várias moedas Mas isso não adiantou em nada Eu já tentei usar no Rabu Mas tipo Sei lá, mano A parada é trapacear, tá ligado? Eu acho que eu sou muito contra Esse bagulho de trapacear, mano Hack é trapassa, né? Tipo Sei lá Eu não acho maneiro Nem que seja um bagulho casual Tipo Eu acho que trapacear Tipo Eu me sinto mal Tá ligado? Tá meio travada a live? Putz Isso aqui tá chovendo aqui Deve estar começando a zoar a minha internet Internet era pra ser 500 Mega Vem 2 Bem, né? Deserrar aqui no Dragon City Eu lembro que quando eu jogava transformista Os caras usavam os hacks No transformice Aí eu lembro que eu ficava pra trás E eu ficava Mano, pô Você tá usando hack, cara Isso não é maneiro A galera foda-se Talvez seja por isso Que eu não gosto de trapassa Hoje em dia Porque os caras me passavam No transformice antigamente Mas Fazer o que, né? Fazer só um peitoral, meu Ficha vai spawnar Que tiver no céu daqui a pouco De andar na água com queijo Era o Como é que era? Como é que chamava Aquele negócio de escalar a parede Era W W C Não, WC não Como é que era? W Q Como é que chamava, mano? Aquele bagulho de você escalar a parede Ele tá Putz, não lembro Pega os irons Que iron? Não peguei o iron Talvez seja maluco Que eu não peguei realmente Mas Era WJ Ah, é WJ É verdade, é verdade O cara tá WJ-tando Incrível como dá pra fazer verbo Com qualquer coisa, né? WJ-tando, mano Pega a lava Pega a lava, velho The best The best Comprei o mouse que vem Ah, mentira Perdi minha lava Vocês acham que eu poste isso aqui? Vocês querem que eu poste esse vídeo? Morri que eu comecei a gravar muito antes Eu nem parei de gravar e comecei a dizer Não posso editar Cortar o começo Mas aí eu acho que vai ficar sem contexto O que eu tava falando Querem que eu poste? Se vocês quiserem que eu poste Eu poste malão Aposta? O que se eu ganhar aposta? Ixi Scouts Ixi I swear I'll never be broken Ih, deu GG, né? Pô, vou tentar matar esse cara rapidão Porque vai que os amigos dele chegam Coitado, né? Desculpa, desculpa, meu mano Na real Vai pra esse aqui Dois packs de potes Onde já se viu Eu vou levar dois packs de potes Salve, boxe e gladiator Você não vai puxar no gladiator A altura do campeonato Faltando tanto pouco tempo pro Fisch, né? Aí ele vai I swear I'll never be broken Não sei se é isso que ele fala na música Pô, na moral Não quero ir pro Glide agora, não Se tiver uma lavinha Eu venho Vou dar a craft 4 packs, né? Ó Tem nenhuma lavinha perto do Fisch, na real Cheguei, Creeper Nenhuma lavinha, né? Na moral Estou ouvindo a chuva, né? Live tá travando? É, tá chovendo aqui, mano Infelizmente tá Um barulhão Porque eu moro num andar muito baixo Aí fica um barulhão Porque fica caindo no telhado e tal Tá ligado? Nossa, a internet tá morrendo, cara Pior que no jogo tá na moral, né? Mas meu upload tá morrendo Triste, triste Tá morrendo não, hein, parceirão Quase morri Lagou? Não Quando meu upload impede também tá uma merda, cara Ele tá saindo, tipo Descolando da mesa Ele fica andando Quando eu mexo, tá ligado? A borracha dele deve tá uma merda já Tenho ele há Um ano Dois anos Fazer três anos Em julho Que eu tenho ele Não peguei enderpro que o meu item favorito Mano Qual que é a chance disso acontecer? Cara, tem uma ravina aqui embaixo, mano Que merda Cara, qual que é a chance, louco? Enquanto o bar de água também Aqui é uma lavinha Ah, parceiro Vou agrapar isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Será que eu Vem? Na moral O que eu queria mesmo? Otário Otário O que eu queria mesmo? Uma lavinha, hein? Falei cinquenta vezes Mas uma TNT Seria útil aqui Opa Pronto, pronto Boxer e Glade Sim Tem uma speed, hein? Cara, acho que nem mata na real, né? Na moral, na moral Acho que não mata isso aqui, não Toda aqui a sala Oxe Ah, ele tá lagado Eu até teria dó, tá ligado? Se ele fosse outra parada Que parada, hein? Que parada Nossa senhora O flash bala Deve tá Irado agora Socando as paredes Da casa dele Coitado Nossa senhora Na moral, na moral Pois é, mas é um negócio Cheguei, cheguei, cheguei Na pontinha Na pontinha Flash bala Deve tá irado Agora em casa A mãe dele tava chamando Pra ele comer a janta Que é uma lasanha Com batata palha E um guaraná E agora ele tá lá Pegando o garfo Putaço Comendo muito bravo Que ele morreu lagado No HG de Gladboxer Coitado Mas a lasanha Deve tá boa, né? Quem não gosta De uma grande lasanha? Coitado Coitado Parceiro O que você está armando, hein? O que você está armando Pra mim? Glória e bocha Será que ele vai estar armando Uma traps pra mim? Coitado Coitado Ah, o Pitoc 15 E o João Feijão Mano Será que ele está andando bem? Queria muito puxar o outro cara E aí O terror É O que você está armando O que você está persistindo O que você está Falando e aí E aí E aí E aí E aí Não, não, tá aqui Salve, meu parceiro, salve, salve, salve Tá, trapei um Ih, saiu da trape Ah, ele é ninja, tá? Entendi Tô subestimando muito meu inimigo, hein Tá, os dois são ninjas, talvez Tá, os dois são trapados, talvez Esse aí já vai tentar me trapar também Tá, tá, tá perigoso, perigoso esse aqui, hein Os caras chegam muito e depois, tá maluco Sharp 2? Eu tô com o Sharp 2? Ah, eles tão com o Sharp 2, será? Vou pegar esse aqui na mão Caralho, tá maluco Ele é ninja, né Será que o maninho aqui morre, mano? Acho que ele era iniciante, lei do engano Poderia muito me trapar aqui agora Eu não teria o que fazer Porque eu gasto meus 200 pontos Tô com medo, hein, quando essa calça dele quebrar Eu acho que eu tô bem Os dois aqui agora, hein Cara, é a fábrica do Enliwonga de D-Pro Ah, faz Sharp 2? Eu não tenho XP Ah, é verdade Posso fazer Sharp 2? Verdade Não parei pra pensar muito bem Ficando com medo, hein Será que eu vou morrer aqui, mano? Corte XP só Tá, quando der 27 eu vou tentar sair, então Matei Ah, era ninja também, assim Bagulho de dropar lixo no inventário do cara, né Será que ele tá muito na vantagem? Talvez ele seja muito na vantagem Mas eu não tenho o que fazer ninja specialist Tadinho do João Feijão João Feijão é pro player, mano Tadinho de mim Eu, hein Tadinho do João Feijão A gente já se viu Tadinho aqui do streamer de vocês Que tamo aí Ô, para de torcer pro cara, mano Tô aqui com vocês todo dia Praticamente Menos nos dias que eu não faço live Ah, quebrou minha irmã dele Tá com pena de mim, mano Tadinho do João Feijão Na moral Oh, meu Deus What the fuck is the damage, meu Deus? Quebrei alguma coisa dele Não quebrei O João Feijão foda, mano Nossa, foda que você só tá vendo o cocão dele aqui Nadei a arena final O espetoral dele tá mais prejudicado que o meu, hein Pra começar Será que vocês querem que eu saia? What the fuck? Yes, yes Não, 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 não Tô fazendo merda O quebrou minha armadura inteira O espetoral dele não vai quebrar, não Ó, o bagulho do spot lá Que a gente falou antes Spotify maior carry Yes Não, não Quebrou, quebrou, quebrou o petoral Quebrou o petoral GG Mariah carry Yes, yes GG, GG Espero que todos tenham gostado É, se eu falei alguma coisa errada É isso aí mesmo E dá like, se inscreve GG Para de torcer pro João Feijão, cara